Mano, eu não sei qual que é o path gostoso de Shinzau, qual que é a segunda skill que ulpa. Ah, mano, né? Tô vendo que você tá lançando a Nervoz aí, mano. Eu vou gankar sem head, mano. Eu tô vendo isso aí, ó. Vou te trocando com o cara, mano. Bora. Não adianta flashar, mano. Não flasha, mano. É pior. Aí, ó. Não flasha, mano. Vou colar aí. Dá aquele insect aí, parceiro. Demorou. Só se sabe. Demorou. Vou jogar no seu peito ele, ó. Pega aí. Presente pra você. Morri. Aí, eu tomei instância aí pra estar dentro, eu acho. Ô, Marquinhos, parou, mano. Ah, tá. Pior que eu tinha smite, né, cara? Eu sei, eu bem paro. Eu tô com medo de pisar no rio e morrer, mano. Vou dar a cara contigo. Que estranho esse cara não ter feito nenhum aronguejo, mano. Caralho, velho. Que estranho, velho. Nossa, ele... Mano, olha o que ele sabe. Olha aí, olha aí. Ele tá sem flash. A gente só mata. Ele tá sem flash. Ué. Nossa, mas ele corre, né, mano? Mas é o cavalinho, né? Caralho, ele correu muito. Que porra é essa? Você vem aqui nesse cara, Marcos? Ó. Chega depois, mano. Depois quanto? Muito. Relaxa, relaxa. Vem brotando, vem brotando, vem brotando. Vem indo, tô indo. Recarim, mas mata. Ó, se mata. Aí, garoto. É isso, é isso. Pô, eu acho que vocês ainda fazem um roubo aí. Mano, você tá ligado que se você fosse pra lutar lá, vocês matavam todo mundo, né, velho? Mas tá de boa, tá de boa. Renato, de geladeira. Eu voltei, mano. Tá, falou que minha mãe... O que aconteceu ali, mano? Fui pra trás do Dagro ali. Mano, teve... Os caras pegou o dragão ali, mas não pegou nada, não? Não, deu mais nada. Minha mãe chegou no quarto agora, mano. Tive que olhar pro lado. Mandou um alô pra ela aí, tá de boa. Esse maninho... Você é em saco esse maninho, será, mano? Cara, em saco, mano. Pode ser, tipo, até embaixo da tua, mano. Tipo, agora. Sério? A gente joga, a gente joga, a gente joga. Tô com medo não. A gente joga. Tô com medo não, tô com medo não, Renato. Não, tô com medo também não. Ele não pode ir pra esquerda. Boa, boa. Se tiver um ecarinha aqui, eu tô morto. É. Oh! Vem que eu tanco, vem que eu tanco. Mano, ele já tava seis. Fala que você tem flash, Jana. Mano, ninguém morre, cara. Nossa. Fala a vida da galera, mano. Caralho, eu fui quase, hein, mano. A Jana ainda tentou me salvar, velho. Ó, tu tá aqui. Esse é o Renatinho, galera. Renatinho geladeira, mano. Mas você tá usando umas bilongas grande, velho. Aqui, ó, tem um plano. Caralho, mano. X-Ao de ritmo fatal, mano. Esse é o Twitch, velho. Caralho, muito forte, velho. Ritmo fatal ali, mano. Eu fiquei muito ataque explodudo, mano. Muito, muito, muito bagulho. Velocidade de ataque, velho. Ó, o Zararalto. Lá não vai cair não, mas na escola, hein, mano. Brota, 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 brota. Vai ter pagode aqui. Vai ter pagodinho? Vai, vai. Vai. Nossa, eu me arrependi do que eu fiz. Esse aqui é o Terek pra trás. Acho que vai na rua uma galera. Tá no si, cara. Sentindo que tá faltando sobre mim. De mim, mano. Fica só clinando aí. Seu papai clinar aí, velho. Morri, viado. A Camille ficou real esperando ali, velho. Pô, desandou agora, viu, Renatinho? Cara, eu acho que é, mano. Eu confesso que eu tô perdido. Eu confesso que eu fiquei perdido agora do que fazer o jogo, mano. Cara, eu acho que me fingi de ruim. Eu acho que estraguei o jogo, cara. Acho que vai estar fingindo de ruim até demais, né, mano? Eu acho que tá na hora de parar de me fingir já, cara. Caralho. Ó, MF! Ó. Pô, fala que a Vayne não tem como ela grupar, mano. Não sei. Pô, tô indo, mas tá estranho. Mas tô indo. Ai, mano. Que merda a sorte do Tariq. Vai azedar o rolê. Uuuh, nós temos uma. Já não salvou, hein? Já não salvou, mano. Pra caralho. E aí, mano? Tem que ter o arde, mano. A gente ainda não arda, não? Mano, a gente joga isso aqui ainda. Só que tem que ser no talento, velho. Caralho, viado. Pra que que eu fui fingir de ruim, cara? Mano, a gente não matou ninguém, mano. Ninguém, mano. Cara, você tinha que ser folgado, né? Mano, então. Se ela aparecer aqui de novo, eu vou, mano. Eu vou na loja também, mano. Escapa de graça, velho. Vou andar reto aqui. Peguei, 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 peguei. Ó, mas não tem dano aqui atrás, velho. Fiz o que dava, mano. Mas que esse meu boneco não faz, mano. Não faz, não faz. Extrai 100% do meu bonequinho, mano. Esse histórico tá verdinho, mano. Tá misturado o histórico aqui, eu já não falei pra você. Eu levanto esse mano, ó. Eu levanto ele. Eu levanto, eu levanto. Tá, tem ult em 7, mano. Ai, ó. Dei meu dano, mas teve ult no Tarek. Acho que é o maior pra ele, hein, mano. Esse Tarek tá parecendo que ele tem ult toda hora, mano. Sim, mano. É o Dini, pô. Se pá. Levantei lá, ó. Rapaz, eu acho que é daqui pra casa, hein, mano. Eu roubo isso aqui, bem de boa. Pra deixar fazer. Cara, como eu dou o teu, a gente rouba. Deixa eles fazer, deixa eles fazer. Dá visão? Ninguém tem? Roubei, Marquinhos. Boa. Vem, vem. Vocês lutam comigo aqui na parede? Mano, luto. Ah, mano. Eu poderia ter flashado, velho. Só que eu achei que a gente ia lutar, velho. Fodeu, hein, galera. É, Marquinhos. Só porque o cara usa lib de gel. Pior que o lib de gel deu o boost pro cara, né. Deu o boost, mano. Será que o Tarek tem ult? Se liga que eu vou, Renatinho. Fui, 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 fui. Deixa eu acompanhar no máximo que dá, velho. Vai saindo, vai saindo agora. Vai saindo, vai saindo. Nossa, o Tarek tinha ult, viado. Que moral, velho. Nossa, e o Victor ficou muito tempo vivo, velho. Sim, mano. É um saio 2,5,0 essa arma, né. Se a bot lane sair da base, eu consigo defender esse aqui. Cara, eu acho que o MF consegue ultar a wave aí, mano. Ele tem que querer, tá ligado? Ó, tem jogo, hein. Porra, mano, tô lançando a braba aqui pra pro reto, velho. Nossa, vai ter que matar de mim. Limpou uma wave e é isso. Agora o foda é o Recarim de novo aí. Nossa, mano. Nossa, imoral, hein, mano. Caramba, agora que eu fico aí contra essa alma, mano. E fui perceber, velho. Ó, Camille pagando de gatinho, mano. Nossa, vai, velho. Falta o Codal, por favor. Meu Deus, mano. Ah, acabou o Bar... Meu Deus, mano. Talvez eu pegue, mano. Vou o Drago na hora, mano. Ela vendeu o Tecano no top. É só em Baron, viu? A gente vai Baron com isso. A Camille tá low life, pô. Demora um pouco pra chegar, né. Joguei muito aqui, tá? Joguei muito aqui com o meu camarada. Nossa. Marquinhos, joga pra trás. Bora, Renatinho! Tem que fazer isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer. Tem que fazer. Faz e vira neles. Cara, eu paro aqui, tá? Vai tacando, vai tacando, bombinha. Vai tacando. Tá, mano. Não passa, não. Mano, eu tô sem smite, velho. Que merda, velho. Eu vou procurar meu terceiro aqui. Calma, fica junto. Fica junto, calma. Matei a Jinx, quase. A Jinx já não joga, mano. Ó, o Recarim, Recarim. Ah, dá pra ver. Mano, quer que eu paro ele? Sim, sim. Nossa, olha a base. Olha a base, hein. Não, não, não. Ah, mano, tem um art dele. Ah, Renatinho, eu vou perder isso aqui, viado. Eu tô sem smite, mano. Eu tô sem... Então você vai ter que combar com um EWK. Vou cá, eu vou cá. Ó, no 3. Usa tudo, usa tudo. Vai ser o combo, vai ser o combo, vai ser o combo. Dá-lhe, caralho, mano. Bate esse mob. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus, que bom, cara. Ele pode juntar você, cuidado. Ele pode matar você, calma. É os olhos, é os olhos. Nossa. Mano, minha ult foi muito boa. Errou, brota, Renato. Mata de novo a Dix aí, Maisão. Mata de novo aí o negócio aí, Renatinho. Dei o Lé, dei o Lé, dei o Lé, dei o Lé. Nossa, eu tomei o IK. Caralho, eu joguei muito, viado. Sai louco. Mano, o Victor tá vivo, eu acho. É vivo ou morto? GG, mano. Aê, porra, caralho. Que risse. Mano, a gente faz parte do 8%, Renatinho. Mano, eu não acredito, cara. Olha as zonas do 7, família. Fala das zonas do 7, mano. Mano, eu ia dar FF nisso aqui, mano. Mas só porque você deu ou não, eu joguei na moral, velho. Mano, o poder do lib de gel da Vayne, cara. O poder do lib de gel, velho. Caraca. O poder do lib de gel, velho. Fácil, tranquilo. Ai, mano, tô louco, cara. Tô louco, velho. Caralho, velho. Confesso que esse jogo parece que eu joguei 20 partidas nele, tá ligado? Ah, porra, esse jogo aqui demorou uns 40, mano. Nossa, tem uma beleza, galera. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tchau, tchau.